Pela internet, rádio integração, fm.net, programa top de classe, sempre trazendo em jogadores para contarem a sua trajetória de futebol, uma trajetória muito importante. Estamos aqui com Arnaldo, Arnaldo dos Juventus, Goiás, Santo André, Grêmio Catando Vence, entre outros. E depois, Arnaldo, dando sequência aí, você foi para onde? Ah, mas eu ganhei minha carreira no meu começo. Mas antes você teve uma passagem de Brasília? Sim, eu ganhei o nome de Brasileiros, o Sogradio e Brasília. Aí no Sogradio ficou uma temporada só um ano, você era brasileiro ou era brasileiro? Era o meu brasileiro. E a sua estreia, como foi? A minha estreia foi linda. Minha estreia foi em São Paulo, contra o Curitias. Acho que foi em 1925. Foi no dia 5 de dezembro de 1926. Foi esse jogo, com a Cribu. E estava lotado com a Cribu, lotado. Papai Vigar, e como que ia jogar contra o Curitias? E como foi a sua participação? Minha felicidade, quando eu vi o jornal de manhã. Quando eu vi o jornal, eu vi que ia virar 6 e acaba 12. Aí eu cheguei os meninos, eu cheguei os meninos no hotel lá no quarto e conversei com ele. Eles andavam 3, tudo bem, mas 6, não. Eles ficaram no Curitias, sabe? Enquanto colocou 0 a 0. 0 a 0, 0 a 0. O treinador vazio, vazio e não sei. E quem queria ir para o seu lado lá, que você olha a cachorra dele, a cachorra dele, a cachorra? Olha, tem muitos jogadores bons, que marcam a nossa carreira, muitos caras de futebol, mas assim, final terceiro, é o somente do nosso mundo. Então, o Pelé é o maior do que o Pelé. Para você, quem é o segundo, quem é o primeiro, o Pelé é a gente tira, assim, né? Então, é só assim, na verdade, com o ciclo que passou, né? Hoje já é outro ciclo. Então, tem muitos jogadores bons. Fico feliz, né, com o Pelé jogando, com o Neymar, né? Tem muitos jogadores bons. E na sua posição? O que é que você... Na minha posição? Na minha opinião do Pelé. Na minha época? Não, um jogador que você gostava, você admirava. Poder dizer um pouco do passado, um pouco antes. Poder dizer paralelo com a sua época. O jogador que você falava, você jogava de lateral direito, você falava... O que é o ídolo desse aqui? Nós, o Alberto Bois. Bois, né? Bois. Ela dois. Zé Maria. Zé Maria. Todos eles foram ali, Leandro, Flamengo. Foram... Nossa, fora do céu. O Leandro, talvez, o mais técnico, né? Sim. Agora, a força, raça, super velho. Domingo, Flamengo. Domingo, Júnior. O Júnior, que também jogou nas ruas, né? Porque vai ser da comandadeira. E uma linchada pra prazer também era muito bom. Tudo... Era complicado a posição de lateral, né? Fora os outros, que o pessoal tem como o Cardoso, o Eurico. O pessoal tem por lá e por lá. Batei a pé na sombra ou não? Era da mesma época, né? Peguei. Peguei um pouco também. Mas é, tinha jogador de volta. E você ficou no Sobradinho quanto tempo? O meu contrato lá foi curto, porque era o fim de ano, né? Foi durante três meses, né? É só cumprir mesmo o campeonato brasileiro. O meu passe era meu, né? Então eu tenho que ter automaticamente o equilíbrio. Certo. E dali você foi pra lá. Aí eu encerrei na Matonense. Matonense. Vem pra São Paulo. Diretor de São Paulo. Eu tive o convite da Matonense. Era na segunda divisão. Quando eu encerrei minha carreira. Que é um bom nome. Essa época, assim, o segundo divisão era também cheio de bons jogadores, né? Eu tive com os amigos que se vão divisar aí da sua vivência, né? Jogadores bons, todo mundo tem um sonho, né? A gente já tava ensinando a carreira. Mas jogadores que sonham em coisas aqui de grande, certo? E a gente podia fazer e orientar essas pessoas, né? Os jogadores mais novos, certo? Mas, assim, pra mim foi um sonho comum de grande felicidade. Então, desculpa o que eu passei. O senhor quer falar desses times, desses clubes que você passou, qual que você mais familiarizou, o que você tem guardado no seu coração? Eu acho que todos os times, né? Um pouco se fosse um emprego, mas é aquele tipo que você guarda no coração, assim, que... Ah, cura até tudo, né? Esse... E você ainda vai no Juventus, em contato pessoal? Futebol frequente, quando a gente conversa, vamos gravar aí. Rodolfo, vamos gravar aí. Rodolfo, vai lá e hoje já, e não ser o contrário, né? Seria apoiar as pessoas, né? Ali eu tenho muita gratidão. Tá certo, estamos aqui com o Arnaldo. O Arnaldo, de várias equipes do nosso futebol brasileiro, contando um pouco da sua trajetória, meu caro Igor, vamos ao apoio. Tá bom.